Equilibrianos, tudo bem meus amores? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece, eu sou a Zayla e trago para vocês leitura para o amor. Primeira quinzena de março, 1 a 15, vamos descobrir o que a espiritualidade conta para vocês. Lembrando sempre que é uma leitura para muitas energias, não irá ressoar com todo mundo. Você pega a energia que for para você, que não for para você, solta para o universo. Na descrição do vídeo tem o meu contato para agendamento de consultas particulares. Mais fácil me achar no Instagram, tá bom, gente? Do que no e-mail. Então vamos lá, vamos descobrir o que a espiritualidade conta para vocês, librianos. Primeira quinzena, amor. Vamos lá, vamos ver a energia de vocês aí. Qual a energia que estará vibrando com mais força no amor para essa primeira quinzena, gente? O diabo. O diabo é paixão. Paixão, pele, vucu-vucu, o negócio se esquentando, tá, gente? Mas também fala de vícios. Cuidado, é um alerta. Cuidado para você não estar trazendo comportamentos de outras relações para a sua relação atual, tá bom? Cuidado com ciúmes, cuidado com possessividade, também é um alerta, tá? Então essa carta não fala só de paixão, de pele, de vucu-vucu, né? Fala também de alertas aí, alertas importantes sobre possessividade, ciúmes, sobre vícios, né? Que você pode estar trazendo de outras relações. Prestem bastante atenção aí, tá bom? Vamos lá, o que mais? O que mais que a gente tem aqui para falar para os librianos? Amor. Primeira quinzena. Gratidão. Vamos lá. A Roda da Fortuna. O Sete de Pentáculos. O Ais de Pentáculos. A Morte. Três de Pentáculos. O Seis de Bastões. O Diabo novamente, gente. O Eremita. O Dez de Cálice. Que lindo. E no fundo do Deque, o Três de Copas e o Oito de Espadas. Bom, gente, alguns de vocês se sentindo presos a uma situação, tá? Não sabem o que fazer, não sabem como agir, não sabem como cortar esse vínculo. Estão vendo aqui que ela tem uma... Tá amarrada numa corda aqui, pelo pulso, na árvore. Então, vocês amarrados numa situação, vocês não conseguem enxergar uma solução. Não conseguem enxergar a saída, tá? E para alguns de vocês, pode ter a ver aí com um triângulo amoroso. Vocês se sentem amarrados nessa situação, tá? Não sabem o que fazer, não enxergam a luz no fundo do túnel. Então, sim, muitos de vocês podem ter a ver com um triângulo, pode. Para outros, pode ter a ver, de repente, com um casamento aí, que no fundo vocês não querem casar. E agora não sabem como falar isso para a pessoa, que vocês não querem se amarrar, não querem casar, tá? Então, temos essas duas situações aí, tá bom, gente? Bom, o diabo, novamente, falando disso, de paixão, tá? De paixão, de pele, de vucu-vucu, da coisa esquentando aí. Então, muitos de vocês começando um novo ciclo, gente. Um novo ciclo, vai ter mudanças aí para muitos librianos. Mudanças na sua vida amorosa, tá? Mudanças na sua vida amorosa. Tem gente que vai deixar para trás aí uma relação que é mais física, uma paixão mesmo, uma coisa meio desenfreada, tá? Tem gente deixando isso no passado, deixando para trás e iniciando um novo ciclo, né? Alguns librianos aí querendo uma mudança mesmo, tá? Fechando esse ciclo, fechando esse ciclo dessa paixão, deixando para trás e iniciando um novo ciclo aí, ok? Muitos de vocês. Para outros librianos, vai ter mudanças na vida amorosa aí, tá? Mudanças para um de vocês, transformações bem profundas aí na sua vida amorosa, transformações bastante radicais na sua vida afetiva. Gente, tenham paciência, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E as respostas que vocês estão buscando estão dentro de vocês. As coisas têm seu tempo, tá? Então, esses primeiros 15 dias aí é momento de ter paciência, de agir com sabedoria, tá? De agir com prudência, tá bom, gente? Com prudência. Fica mais no silêncio, fica mais recolhido, não fica comentando muito a sua vida não. Me parece que vocês têm decisões importantes para serem tomadas aqui, né? Novos ciclos aí, que muitos de vocês vão querer começar na vida amorosa. Então, assim, prudência, ok? Aqui fala, gente, de uma colheita, tá? Uma colheita na área amorosa. Vocês vendo a relação crescer. Muitos de vocês vendo a relação de vocês crescer, ok? Gente, triângulo amoroso novamente aqui. Então, tem gente que pode estar, sim, num triângulo amoroso. Para alguns, pode estar no começo. Vocês vão começar a perceber essa questão e avançar, a tomar forma e ir crescendo, tá? Então, essa coisa que, de repente, começou muito leve, numa brincadeira, esse triângulo pode. Aí, você pode estar se envolvendo e você pode estar percebendo que a coisa está arrumando, está crescendo, tá, gente? Bom, muitos de vocês, num momento de muita felicidade no amor e comemorando isso. Felicidade, inclusive, em família, para quem tem família. Momento de dar e receber, momento de reciprocidade. Então, vocês atingindo aí a completude no amor, gente. Muitos de vocês se sentindo muito completos, tá? Felizes mesmo, felicidade plena, ok? Tanto que vocês aí, reconhecendo, né, ou sendo reconhecidos o valor de vocês, o parceiro ou a parceira reconhecendo o valor de vocês, o valor que vocês têm, o valor que vocês agregam na relação e vice-versa, tá? Aqui pode-se trocar a energia. Vocês, de repente, reconhecendo o valor do seu parceiro, tá bom? Vem novidades para vocês aí, momento de boa sorte na área do amor, novidades aí para vocês chegando, alguns de vocês aí até pensando em novos projetos profissionais junto com o seu parceiro ou com a sua parceira aí. Então, vem novidades também nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá, que mais gente, oráculo anjos do romance. O que a gente tem aqui para os librianos? Vamos lá. Amor. Confie. Essa situação exige que você tenha fé. Ok? Confie. Bom, gente, vamos no meu caderninho, né? Porque às vezes eu falo, mas eu fico na dúvida, eu prefiro tirar a dúvida do que falar bobagem. É isso mesmo. A situação exige que você tenha fé. Confie em, né? O que mais? Expresse o seu amor. Expresse o seu amor. Siga em frente. E siga em frente e faça o gesto romântico. E aqui fala de química. Há um forte magnetismo, é uma forte atração entre vocês, tá? Então, tem gente aí que realmente, tudo a ver com a carta do diabo, né? Um forte magnetismo, uma forte atração entre vocês. Pele, atração, paixão, enfim. Que tem a ver aí, né? Duas vezes a carta do diabo não deve ser coisa pouca, não. Deve ser uma coisa bem forte mesmo. Bom, gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, gente. Não fica de fora dos vídeos, não, tá bom? Desejo toda a felicidade do mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.